Fala meu querido, minha querida, bem-vindo a mais um vídeo do canal You and I Design, aqui quem vos fala é Caio, Caio Derari, e vamos para mais um vídeo aqui, seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez no canal, se não, seja muito bem-vindo também a mais esse vídeo. Estou aqui com esse site aqui, essa novidade que venho trazendo para vocês, chamado Email Mastery, esse site bem bacana, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, então não se preocupe, você vai poder acessar e ver todas essas informações que eu estou passando aqui. Então vamos lá, o que é esse site aqui, Email Mastery? É um site bem legal que eu encontrei na internet e ele é um repositório aqui com vários artigos, vários casos de uso, case studies, de estratégias de envio de e-mails, táticas de growth, ou filtro envolvendo e-mails. Então, por que é legal? Porque você pode utilizar esse site para se inspirar, para pegar mais informações, para poder fazer alguma coisa meio parecida, ter alguns insights. Então, eles vêm aqui e falam, por exemplo, 12 tipos de e-mails que todo marketeiro tem que masterizar com exemplos. Então, por exemplo, se você, dentro da sua empresa, é uma pessoa que está sempre com essa responsabilidade de criar e-mails, de criar estratégias para atrair os seus usuários, para aumentar a taxa de retenção, taxa de conversão, aumentar os leads, vai ser bem interessante, porque eles dão aqui exemplos reais de como são feitas algumas estratégias, inclusive por empresas bem conhecidas. Por exemplo, aqui, nesse caso, o Airbnb. Então, você vai ter uma grande fonte de informações e de insights que você pode usar para fazer alguma estratégia meio parecida ou um pouco baseada no que você vai encontrando por aqui. Então, nesse sentido, eu achei bem legal esse repositório com essa fonte de informações. E aí tem, por exemplo, nesse caso, um mais abrangente, mas às vezes tem alguns artigos de explicação, o que é e-mail marketing e também um guia para você monetizar e-mails transacionais. Enfim, tem uma série de informações interessantes, recursos. O guia para a sua segmentação de e-mails, o guia definitivo de documentação, de segmentação de e-mails. Então, você pode entrar aqui, você pode ver, por exemplo, tem esses teardowns aqui, que são, tipo, destrinchando, como, por exemplo, o Casper fez, não sei se o Casper é uma empresa, mas, no caso aqui, como que foi feito toda a estratégia de e-mail marketing do Casper, por exemplo. É uma empresa, realmente, o Casper. Então, eles estão, como que são os e-mails de boas-vindas do Casper, por exemplo, e como que, o que que tem nesse e-mail, realmente destrinchando, mostrando todos os detalhes. Daí, depois, outro modelo de e-mail e aí eles vão, os e-mails semanais, como é que são enviados, enfim, o que que isso traz, quais são as porcentagens. Então, assim, é bem interessante e você pode utilizar essas informações, como eu falei, para você se basear no seu trabalho, para você fazer uma estratégia, para você ter mais conhecimento, mais insights, para, na hora que você for montar toda essa estratégia de e-mails, os conteúdos e e-mails, você vai estar afiado aí com todas essas informações, com todos esses cases aí de exemplos que foram dados aqui no site. Legal? Eles têm uma newsletter aqui também e eu acho que vai ser um recurso bem útil para você utilizar no dia a dia, principalmente se você cuida dessa parte de growth dentro da sua empresa. Então, vai lá, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você acessar. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, gostou da dica, compartilha com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, é isso aí, valeu, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau!